Eu vou te mostrar três passos para você sair de um limite de R$ 300 para R$ 12 mil no cartão de crédito do C6 Bank. Essa variação de limite pode variar, porque isso vai de caso para caso, mas as dicas que eu vou compartilhar com você nesse vídeo vai fazer o seu limite do cartão C6 Bank aumentar radicalmente. Porém, é importante eu deixar claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro. Esse processo de aumentar o limite do seu cartão vai ocorrer de mês a mês. Pode acontecer de algum mês você não ter nenhum aumento, o que é normal, mas saiba que você precisará ter um pouco de paciência. Tudo bem? Mas o fato é que se você aplicar esses três passos que eu vou falar nesse vídeo, você terá um cartão C6 Bank com limite muito mais alto. Beleza? Esses três passos funcionam em conjunto, o que significa que você precisa aplicar todos eles. Esses três passos têm como base o conceito de gerar confiança do C6 Bank em você. Dito isso, eu já quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. Confiança gera créditos. Esse conceito não funciona somente para o C6 Bank, ele também funciona para qualquer instituição financeira, para qualquer tipo de banco. E o que eu quero dizer com esse conceito é que quanto mais confiança você passar para o seu banco, mais crédito ele te dará. Isso porque quando você passa mais confiança para ele, melhor será o seu relacionamento com o seu banco. O primeiro passo para você aumentar o limite do seu cartão C6 Bank e gerar mais confiança para ele, é fazer movimentações semanais na sua conta corrente. Isso porque com as movimentações semanais que você faz na sua conta corrente, faz com que o C6 Bank te olhe com outros olhos, faz ele te olhar com mais prioridade. Afinal, você estará utilizando ativamente um produto dele, que é a sua conta corrente, o que é muito importante na geração de confiança dele por você. Não tem um limite específico, exato assim, que você deve fazer na sua conta, porém é importante você fazer pelo menos uma transação por semana. E quando eu falo uma transação, pode ser saque, pagamento de contas, transferências, que é muito bacana, depósito também. Você fazendo uma dessas transações por semana já é o suficiente, porém, quanto mais transações você fizer, melhor será. Uma dica bem interessante é você fazer a portabilidade de salário para o C6 Bank, na qual já é uma boa forma de você fazer movimentações na sua conta corrente. É importante destacar que essa portabilidade não tem custo adicional, você não vai pagar nada por isso. Então, o primeiro passo aqui é você fazer movimentações semanais na sua conta corrente e, se possível, fazer a portabilidade de salário. Fazendo isso, você já ganhará mais confiança do C6 Bank, principalmente se você aplicar também o segundo passo, que é fazer algum investimento no C6 Bank. Qualquer tipo de investimento serve, tá? Um ótimo exemplo de investimento que você pode fazer é o CDB, que é indicado principalmente para quem está iniciando e quem busca um investimento seguro. Inclusive, atualmente, o CDB é um dos investimentos mais seguros do mercado, tá? Ele é melhor do que a poupança, já que com ele o seu dinheiro rende diariamente e você poderá resgatá-lo a qualquer momento, assim como na poupança. E fazer um investimento no C6 Bank te ajuda a aumentar o limite do seu cartão de crédito por vários motivos, tá? Um deles é porque você estará utilizando mais um produto do banco, né? O que é ótimo. E o melhor de tudo, você estará investindo o seu dinheiro diretamente no C6 Bank, o que faz ele te olhar com muito mais prioridade. Ou seja, o seu relacionamento com ele melhorará ainda mais. E tudo isso gera a famosa confiança, tá? E como você já sabe, confiança gera créditos, ok? Ou seja, o C6 Bank acaba confiando mais em você e com isso fica muito mais fácil dele aumentar o limite do seu cartão de crédito, tá? Então, ao invés de você colocar dinheiro na poupança, coloque esse dinheiro no CDB do C6 Bank, por exemplo, do qual o seu dinheiro renderá mais, né? E ainda por cima, você passará mais credibilidade para o banco, né? Fazendo ele confiar mais em você. Então, aqui, você já aprendeu que fazer movimentações semanais na sua conta corrente e fazer investimento, né? Como, por exemplo, o CDB contribui muito no aumento do seu limite do cartão C6 Bank. Mas, se você quer aumentar ainda mais as suas chances de ter um limite absurdo no C6 Bank, né? Como, por exemplo, aí 12 mil reais, você precisa aplicar esse terceiro passo que é aumentar a pontuação do seu score no Serasa, tá? Caso você não saiba, as instituições financeiras, né? Como o C6 Bank, leva muito em consideração a sua pontuação no Serasa. Quanto mais próximo de mil for a sua pontuação, melhor, porque assim você passará mais segurança e credibilidade para o mercado e mais chances você terá de ter um limite muito mais alto. Existem várias maneiras de você aumentar o seu score e foi pensando nisso que eu resolvi criar um mini curso 100% gratuito no qual você não vai pagar nada por isso, onde eu mostro um passo a passo bem simples de seguir para você aumentar a pontuação do seu score no Serasa, tá? Clicando no primeiro link da descrição você já terá acesso à primeira aula desse mini curso que, lembrando, ele é 100% gratuito. Agora, só para recapitular aqui os três passos que você precisa aplicar para você ter um aumento bem significativo no C6 Bank é fazer movimentações semanais na sua conta corrente, tá? Fazer algum investimento, como, por exemplo, o CDB, que é um dos investimentos mais seguros que existe, e aumentar a pontuação do seu score no Serasa. Aplique esses três passos que, provavelmente, você terá o seu limite do cartão C6 Bank aumentado, tá? E, como eu já falei, isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas você precisa ter um pouco de paciência. Mas, com certeza, esses três passos aí irão te ajudar muito, tá? No aumento do seu limite aí do C6 Bank. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto